E aí, tamo de volta com mais Total War Ferro Dynasty. Cara, eu tava dando uma olhada aqui. Eu tô com medo danado da gente cair no colapso civilizacional. Tem alguma coisa ruim acontecendo com os outros impérios, como Egito, Grécia, que tem vários centros de culto que tão simplesmente caindo, né? Será que não tem oito centros de culto com o governante nível 3? Será que não tem, sabe? Tá tudo indo de mal a pior aqui. É complicado, mano. O tempo tá avançando aqui. E a gente tá ficando prejudicado aqui por causa do... Da civilização, né? Invasores Urarto. Eu vou trocar pedra e madeira por bronze. Vamos lá. Eu tenho um filho aqui. Quer dizer, esse cara não é meu filho. Esse cara é meu general. Vamos correr mais pra cá? Vamos defender nossas terras aqui? Esse cara aqui... Vamos vim cá pra beirada. Com esse exército dele aqui, pequeno, de saqueadores aqui. Todo mundo tem seu emprego. Por que eu tô aqui com ele mesmo? Ah, tá. Esse filho tá aqui porque eu vou andar com ele por dentro das terras aqui. Pra atacar os inimigos aqui desse lado. Mas eu acho que eu vou pelo rio, cara. Na moral. Eu devia ter ficado no rio. Bom, entrepostos, vamos lá. Emar. Eu acho que eu vou fazer uma torre aqui. Nunca se sabe, né? Uma Lídia eu vou deixar construindo aqui. Eu poderia fazer mão de obra, né? Mas aí vai crescer muito a mão de obra. Eu prefiro fazer influência. Quando eu tiver com a cidade nível 3. Aí eu vou poder me livrar da influência dos malditos e titas. Aqui eu tô recrutando pra poder atacar esse merda aqui. Senão eu não vou conseguir tomar a cidade dele, não. Vamos passar o turno. Pera aí, pera aí. Ok. Ok. Não preciso fazer nada aqui. Os arquétipos estão funcionando perfeitamente aqui. Vamos lá. Eu tô ficando sem comida, cara. Os caras estão devastando tudo. A civilização tá indo pro caralho. Complicado. Eu preciso de comida. Vamos ver o que eu posso fazer aqui. Ah, será que esses caras aceitam madeira? Esses caras também estão sem comida. Preciso de comida, meu bom. Primeiro eu vou lutar. Depois eu vejo o que eu posso fazer. Lutar é mais importante por enquanto. Pego bônus aqui com a divindade. Eu posso atacar a cidade de Tushap. E posso atacar a guarnição. Uai. Ah, revoltou a cidade, galera. Interessante. A cidade tá revoltando ali. Então vamos tomar o Forte Mesopotâmico aqui. Eu acho que eu consigo tomar a cidade de Kindari. Pô, o cara quebrou aqui, ó. O cara quebrou aqui minha cidade aqui. Aí é complicado, né, meu amigo? O cara quebrou aqui, cara. É uma sabotagem atrás da outra. Pera, deixa eu ver. Ah, dá pra fazer a vitória agora. Acho que esses demolidores derrubam o portão num turno só, não é? É. Ele permite que a batalha seja feita no mesmo turno. Eu não me lembrava disso. Os babilônicos têm unidades que derrubam o portão também. Mas são de longo alcance. Eu vou precisar de comida, né? Devasta aqui. Ahn... Não vale a pena ficar aqui no modo... Será que vale a pena usar isso aqui? Não, não vou nem chegar onde eu quero. Eu posso atacar a cidade de Kindari. E não tem como se defender a propósito, né? Vamo lá. Eu disse que eu ia acabar com esses inimigos aqui. Incontestável. Eu tinha pilhado ela no episódio passado, né? Eu pilhei e recuei porque eu achei que eu fosse ter problema. Mas agora ela é nossa. Caramba, tem unidades aqui pra recrutar. Interessante. Desfaz isso aqui. Eu acho que eu posso fazer Kindari como uma província militar. Eu acho que dá pra fazer. Vou melhorar isso aqui. Vou melhorar isso aqui. Melhorar tudo que dá pra melhorar aqui. Deixa eu ver se eu vou vir pra cá pra ganhar um bônus. Vamos ficar aqui. Vim pra cá pra ganhar a E-Replenish. Fica na beirada aqui pra poder atacar o inimigo no próximo turno. Decreto Real em Emar. Ah, meus aliados tomaram aqui a região. Interessante. Que bom que eles conseguiram tomar essa região aqui. Amido. Dá um upgrade aqui. Malidia. Não tenho o que fazer aqui na Malidia. Eu vou ter que guardar recurso pra fazer... Ah, vou fazer mão de obra. A mão de obra tá pequena. Eu vou fazer mão de obra. Apio sim, meu filho. Envenenador. Bota isso aqui. Ahn... Ação na corte. Você veio para a corte de um grande empírio. Apenas o seu lugar. Ahn... Eu tenho como chantagear, desacreditar. Nunca vai funcionar contra mim. Desfalcar. Nunca funciona. Deixa eu fofocar com esse cara aqui. Eu deveria entrar no negócio de trading. Os caras estão tudo tentando me desacreditar. Nunca funciona. Deixa eu ver aqui. 54 e 70 pontos. Tá muito bem. Até agora eu não descobriu o que fazer aqui, galera. Região de Abarnahara. 3 de 8. Não tem ideia. Abarnahara. Exopotâmicos. Nudimia. True master of the arts. Abarnahara é o quê? I am destined to... True master. Não é região e tita, né? Não tem ideia de quais regiões são essas. Chamadas Abarnahara. Bom, vamos lá. Eu posso vir até aqui atacar esse cara. Não vale a pena. Eu acho que agora eu tenho como atacar a cidade inteira, né? Deixa eu ver. Aqui tem 15... Maluco. O cara tá recrutando todo mundo, cara. Just go away. Esses inimigos são terríveis, né? É cada vez pior aqui. A situação com esses caras aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer se eu tentar atacar. Eu sei que esses caras aqui são fracos. Mas a guarnição é poderosa, cara. Você não vai influenciar eu. Vamos ver aqui. As posições de batalha. Eu acho que eu consigo vencer agora. Eu acho que eu consigo vencer, galera. Vamos salvar. Agora eu tenho um exército decente, ó. Capaz de rivalizar o poder desse lugar aqui. Se eu vencer esses caras aqui, eu ganho a cidade. Tomara que não chova. Vamos lá. Eu vou meio que exterminar os caras no caminho. Vamos ficar aqui desse lado do rio aqui. Eu acho que a gente tem condições de matar os inimigos desse lado do rio aqui. Ou desse lado do rio é melhor? Nossa, desse lado do rio é mil vezes melhor. Vamos tentar enfrentar os inimigos aqui. Vamos lá. Vamos acelerar. O foda é o mormaço, né? Vai ficar todo mundo cansado rápido aqui. Meter flechada no general inimigo aqui. Matar ele. Olha isso. Olha o dano. Ok. Acabou. Acabou. Esse general aqui morreu. Acabou. Desativa o fire at will pra não se matar. Eu tinha me esquecido como que as cavalarias funcionam nesse jogo aqui. É similar ao Shogun 2. Se tu deixar o cavaleiro com o disparo ativo, ele mata os amiguinhos. Por isso que é bom controlar de dois em dois. Não de quatro em quatro ou de três em três. Cadê os inimigos que não... Ah, estão ali. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui. Não quero tomar tiro. Vamos vir aqui. E aí, cacete. Sai do range. Sai do range. Sai do range. Sai do range. Aqueles caras ali mais fortes são meu alvo. Eu preciso exterminar aqueles arqueiros ali. Beleza. Cara, tá todo mundo cansado aqui, cara. Caralho. Vai ter que descansar. Sobe aqui, filha da mãe. Aê. Já tá todo mundo no vermelho aqui, cara. A gente até consegue chegar, mas os caras estão tudo no vermelho aqui. Eu acho que a gente consegue chegar e fazer a defesa aqui. Vamos ficar no meio do mato aqui com os nossos arqueiros. Vamos cansar os inimigos primeiro, né? Foda que não vai sair. A fadiga vai ficar eterna aqui no Mormassa. Atira. Vamos lá. Atropela ou não atropela? Atropela, cara. Aê, consegui pegar todo mundo. A emboscada perfeita aqui, galera. Pronto, vambora. Caramba, não sei como eu consegui fazer essa emboscada aqui. Vamos começar a matar os caras que estão fugindo aqui. Isso aqui só foi possível porque a gente entrou no meio do mato ali. Vamos ficar aqui. Ó, os caras estão tudo indo embora lá. Eu acho que eu consigo vir pra cá e matar todo mundo ali. Vamos matar esses caras aqui que jogam lança na gente. Muito perigoso deixar esses caras vivos aqui. O foda dos hititas é a quantidade de armadura, né? Os hititas sempre serão a tropa de choque do mundo antigo e isso nunca vai mudar. Boa, estamos atropelando todo mundo aqui. Caveirinha. Geral aqui vai fugir. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Botamos todo mundo aqui pra correr. Vamos ficar aqui. E vamos meter tiro no general inimigo, né? Caramba, que falta não faz uma arma de cerco, né? Que falta não faz uma siege weapon. Atira no general inimigo aqui. Até acabar a munição. Agora corre, 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 corre. Caramba, matamos um general inimigo. GG, galera. Conseguimos matar o cara. Bom, caramba, o exército inimigo, ele dá fraco agora. Tipo, ultra fraco. Eu acho que eu posso marchar com o meu exército aqui pra frente. Vamos vir aqui. Agora que eu enfraqueci os caras, eu posso vir pra cá. Vamos vir pra cá. Tentar matar aquele machadeiro ali. Vamos lá. Cara, tem um maluco parado aqui. Por que que isso acontece? O cara do nada parou ali de andar. Atira aqui. Olha lá. Botamos o cara pra correr ali. Essas cavalarias de arqueiro, elas não são tão boas quanto um arqueiro propriamente, né? Mas o estrago que elas fazem a longo prazo na batalha... A curto prazo na batalha é melhor. Enquanto o estrago dos arqueiros é a longo prazo, né? Eles ficam parados e eles pegam o kill. Beleza, eu cheguei aqui, ó. Vamos vir pra cima desse morrinho aqui. Eu preciso me manter vivo aqui. Eu não posso morrer aqui. Ah, estão voltando ali, ó. Eu não quero que aqueles caras voltem. Eu vou dar a volta antes que eles se formem aqui de novo. Eu vou matar eles. Eu não quero que vocês voltem. Vocês voltarem é um problema pra mim. A moral deles tá tudo pela metade, porque os generais estão mortos, né? Caralho, estão atirando na gente. Caralho! Caralho! Os cavalos estão tudo cansados, cara. Tá tudo no vermelho aqui. Tá exausto, os cavalinhos. Herói dos arqueiros do Twin Rivers. Viva! O que é que tá atirando em mim ainda, cara? Cacete, hein? Vão pegar esses caras quando eles chegarem na metade aqui. Ó, estão chegando, hein? Estão chegando. Vai todo mundo morrer daqui a pouco. Os malditos hititas. Vamos lá, vamos lá. Agora... Porra, maluco. Tu não tem range, não, cara. Atira, cara. Agora tá vindo. Agora tá indo. Tá caindo aqui a flechada. O que que tá acontecendo aqui, cara? Que vocês não tão acertando ninguém aí. Ah, porra. Eles tão no meio do exército aqui, cara. Aí tá de palhaçada comigo, né? Vamos pra cima daqueles caras lá. Porra, os caras tão dentro aqui do exército aqui e não vai acertar nunca. Sai daqui. Sai daqui, maluco. Pra que tu não morrer. Vamos lá. Vem pra cá, espadachim. Cobrir esse buraco aqui. Aqui já era. Matamos todo mundo aqui. Aqui vai dar um chargezão. Vamos, Ittitas. Cães. Cães e Ittitas. Pronto. Antecipa o charge deles aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. Vem pra cá. Deu certo aqui. Boa. Vem pra cá você. Ataca aqui. Tá dando certo. Vamos vim aqui com os nossos arqueiros. Disparo direto. Vem pra cá. Vem pra cá reto aqui. Cara, esses malucos não fogem não. Não. Os canani... Mete a porrada. Caralho, deu na cabeça dele. Simples. Morte. Tomem pra cá. Tomem pra cá. Tomem pra cá. Ataca aqui. Aqui os caras tão meio que tentando passar. Eu acho que não vai dar certo não. ganhamos. Nós marchamos. Isso não vale a pena. Para os meus povos. Vamos lá. Ganhamos. Ótima batalha. Ataca aqui. Olha esse machadeiro aqui, renomado. Esse cara sobreviveu muito tempo aqui. Caramba, que batalha foda, galera. Só a cavalaria perdeu vida. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar a matar... A cavalaria deles. Quer dizer, os machadeiros deles. Começar a eliminar as unidades de mais poder aqui deles. Lanceiro, machadeiro. É a melhor coisa que a gente faz aqui. Mata general. Senão a gente tá fudido. Esses lanceiros aqui tem que morrer também. Tem que pegar a maioria dos caras e acabar com eles aqui. Aê, tá morrendo tudo. Pronto. Senão a guarnição vai vir mais poderosa e eu vou ter problema. E problema não é algo que queremos ter aqui, né? Mata tudo aqui. Mata tudo aqui. Beleza. Morreu muita... E vitória heróica. Ha, ha, ha. Será que é o fim da Malidia? Eu não preciso de muita comida agora. Vamos só pegar a cura. Será que é o fim dos nojentos? Eu acho que é o fim deles, galera. Agora é o fim da Malidia. Eu não vou mais ter que me preocupar com esses inimigos aqui. Munição é importante, mas eu gostaria de pegar a reposição pra cavalo. Obrigado. Vamos pegar aqui. Bom, Malidia. Malidia não, né? Esqueci o nome da cidade. Da facção, né? Atura, se eu não me engano, no nome da facção. Acabou pra vocês. Já era. Não há mais como... Vocês se defenderem de mim aqui. Eu vou destruir vocês. E eu vou solidificar o meu reinado pelo teu território aqui. Caramba, que batalha foda, cara. Uma batalha mais foda que a outra. Eu posso matar esse cara aqui? Não, eu tô na cidade, né? Permutas inspiradas com Alásia. Alásia é bronze, né? Dê-me uma boa razão para que vocês vivem aqui vivo. Eu nem em guerra... Ah, eles não têm bronze? Sério? Que estranho. A Alásia não tem nada? Que esquisito, né? A fucking Alásia não tem bronze? Como que esses caras não têm bronze? Vamos vir aqui. Ah, meu inimigo tá aqui, né? Eu poderia vir aqui tomar a cidade de Arrapa, né? Vou pensar. Já chegou o momento do jogo em que tomar cidades não é mais importante. Eu vou precisar... Eu vou precisar... Como é que se diz? Ceder território para não ter grau administrativo alto, né? O custo tá muito grande. Será que eu consigo vassalar alguém? Ah, dá pra vassalar esse cara aqui, ó. Nudmar. Eu não vou precisar brigar com eles. Eles estão em guerra com a Babilônia. Vamos propor. Eu vou te guiar para um melhor caminho. Eles agora estão em guerra com os meus inimigos. Ótimo. Perfeito. Eu vassalei um cara. 55 de 70. Ótimo. Vassalei um cara aqui. Essa região aqui que tá sobre... Ah, esse aqui tá quebrado. Aí vocês estão de palhaçada com a minha cara, né? Aí vocês estão com... Cara, coloniza isso aqui, pelo amor de Deus, ó. Coloniza isso aqui, velho. Como é que vocês ficam com o território quebrado? Ao invés de completar a província. Eu te amo, cara. Vamos lá. Vem cá pra cima. Vamos vir pra cá, pra essa região. Próximo turno a gente vai vir aqui e vai arregaçar os inimigos ali. Vamos até acelerar aqui. Eu vou tomar Too Sharp, que é essa região aqui. E vai ficar pra mim... Eu vou ter 21 povoados. Talvez 22, dependendo. Porque tem a outra terra lá em cima, né? Essa terra aqui. Ah, Pilsim, meu filho. Ah, Pilsim. Eu acho que o certo agora é fazer um... Um exército de qualidade. Deixa eu ver o que tem aqui. Ahn, 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 ahn... Lanças pesadas de choque. Cimério de elite. Rapaz! I am tested true. Vamos vir aqui, pegar a cavalaria nova. Cimérios de elite. Cacete. Olha isso, galera. Vamos pegar esse lanceiro aqui também. E vambora. Esse exército aqui do Apilsim, do meu filho, vai ser o exército que eu vou usar pra atacar os caras do outro lado. São os caras que estão aqui atacando os outros aqui. Só não sei se eu vou pelo rio. Acho que vou pelo rio, vai. É melhor do que o walking. A velocidade máxima. Caralho, Cimérios de elite. Olha o dano de investida do Cimérios de elite, cara. Eles causam medo, cara. É imune a desgaste de deserto. Que isso, cara? Só cavalo foda agora. Eu não vou bufar esse cara aqui. Talvez seja uma boa bufar. Não vou usar agora, não. Vamos lá, vamos passar. Cara, eu tenho um ódio mortal desse tipo de inimigo. O cara sabotou os dois negócios aqui meus, tá vendo? E não destruiu nada. Vamos lá. Não preciso nem lutar. Adeus. Menos um concorrente ao trono da Babilônia. Meu gênero. Tua cidade é minha. De vez em quando. Tua cidade é minha. Ah, vamos fazer aqui um forte. Porque vai revoltar já já. Aqui fabrica ouro, então faz isso aqui. Deixa eu ver. Dá pra botar nível 5, mas eu não farei isso, não. Vamos colocar um forte aqui pra atacar a unidade dentro daqui a pouco. Babilôniazinha. Stay strong and tall, Assyria. Eles querem território? Não, não vou te dar território, não. Eles querem a região de... Chibaniba, não. Não vou dar território nenhum, não. Não vou dar território nenhum pra você, Babilônia. Me respeita. Bem-vindo à minha corte. Meu trabalho está longe ainda. Então, esses são os últimos desenvolvimentos. Em guerra civil, tudo tem aumento de chance, né? Mas mesmo assim, os caras falham. Vamos melhorar a capital, que é mais importante. Vamos melhorar essa região aqui. Aqui, Teshub. Melid. Ou Malidia? Malidia é melhor. Malidia nível 3 agora. Finalmente. Aqui o cara quebrou. Cara, olha isso aqui. Esse cara veio aqui no meio quebrar. Glória à Assyria e às suas pessoas. É impressionante isso, ó. Não consigo nem andar, velho. O cara não deixa. Vai embora, babaca. Burro. Cabeça de cachorro nojento. Vamos lá. Vamos vir aqui. Pronto. Faz o cerco bonitinho aqui no Cimério de Elite. Olha, eles estavam meio ferrados. Vamos ativar o bônus de dano aqui. Pra gente começar a próxima batalha poderoso. Mata aqui. Ah, dá pra começar a batalha instantaneamente, né? Isso é uma característica dos babilônicos. Por eu ter unidades que destroem portão. Aê, beleza. Vamos vir pra perto aqui. Vamos vir pra perto aqui. Perfeito. Vamos vir pra cá agora. Juntos os três exércitos aqui. Você atacou a pessoa errada, meu irmão. Já era pra você, cara. Só a província é minha. Deixa eu vir aqui na quest. Três de oito ainda. Porra, não consigo selecionar. Aí. Já era. Vitória incontestável. Ninguém vai morrer. Ninguém morre. Ninguém perde vida. Assalto, mas pra aqui. É minha. Ah, finalmente acabei com vocês, mano. Cara. Que felicidade. Você é a prática do Asteria, guerreiros. Tanto felicidade. Eu não sei se eu posso manter o exército. se eu vou ter dinheiro pra manter o exército. Talvez seja bom mantê-lo. Eu não sei. Vamos fazer recrutamento e apoio militar aqui. Aqui eu vou estar fazendo ouro, é claro, né? Vou botar tudo no nível alto aqui. Peraí, 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 peraí. Ativa o trabalho de corveia. Ah, isso aqui só vai pro nível... Isso aqui só vai pra nível... Opa! Oficina de cerâmica. Olha. Satisfação, influência, ponto de vitória, mais ouro. Caralho! Depois eu vejo isso. Por enquanto, não. Fazenda de farro. Acho que é uma boa. Vai sobrar um, dois espaços pra prédio militar. Faz esse aqui. Eu vou botar pra recrutar outras coisas aqui. Tipo carruagens, por exemplo. Conseguimos, cara. Olha. Sendo muito sincero. Esse cara aqui pode vazar, não pode? Acho que eu vou vazar com ele, galera. A não ser que eu tenha um forte aqui. Guardado. Fortes tem que ficar em posições estratégicas. Tipo aqui na montanha. Se eu puder colocar esse forte aqui... Eu largo as unidades do cara lá dentro. Quanto falta pra venerar uma nova divindade? Mais dois turnos. Decreto aqui. Deixa eu ver... XP, alimento... Não. Eu acho que... Satisfação. Letalidade para os guardas. Essa é boa pro... Minurta. Pronto. Agora minhas flechas dão mais dano. Perfeito, cara. Caramba. Completei a quest de expansão. Completei a de Terra Sagrada Mesopotâmica. Acho que a Terra Sagrada Mesopotâmica aqui, não é? Não é não? Caramba, vou ter que colonizar mais terras pra baixo, então. Deixa eu ver aqui. 57 e 70. Rapaz, saindo muito bem. A rapa inúbidbu. Eu vou ter que conquistar as terras do meu inimigo agora. Agora é sem medo, galera. Sem medo, sem medo, sem pena. Vamos lá, meu filho. Meu filhinho. Pra cá, pra cima, só tem briga. Só tem morte, destruição, caos. Ódio. Vamos seguir o rio. Rio acima. Até agora ninguém consegue me rivalizar com o poder da coroa, né? Olha isso. 700. A gente é muito poderoso, né? Eu tô pensando um negócio aqui. Será que consigo subornar exércitos inimigos? Ó, esse aqui tem quatro. 1.900. Precisa de muito dinheiro pra subornar um exército de quatro unidades. É muito caro. Essa habilidade de subornar não é funcional, galera. Essa habilidade de suborno não é funcional. Eu tô tentando utilizar ela, mas ela não parece ser muito boa, não. Ó o custo pra subornar. 3.000, 2.000... Será que quanto mais ela tá aqui no final, custa menos? Depois eu vou dar uma olhada. Eu acho que deve custar menos quanto mais avançada ela tá ali. Bom. Conseguimos toda a comida que a gente ia perder. Vamos passar. Eu acho que pelo menos um exército aqui eu posso mandar embora. Esse aqui. Tchau. Esse aqui, tchau. Pronto. Esses outros aqui... Deixa eu ver... Eu acho que esse outro exército aqui eu posso mandar embora também. Tchau. Vou mandar até o general embora, na moral. Pronto. Não preciso mais ficar tretando infinitamente aqui. Caramba. Vamos passar. Os invasores Alamo estão atacando os meus aliados em Karkemi. Ah, cara. É uma porradaria atrás da outra, né? Eu mal tirei o exército de Senna. Eu vou romper a aliança com o Karkemi. Putz, mas ele é meu vassalo, né? Eu vou defender meu vassalo, galera. Ó. Atacou meu filho no mar aqui. Salva. Eu já tive problema com vocês no passado, não tive? Talvez não sejam esses camelos aqui, mas eu já tive problema com esses filhé da puta aqui. A gente vai brigar. A gente vai cair na porrada. Vem cá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê esse Meryl de Elite? Olha, cara. Olha essa cavalaria, cara. Dourado a cela do cavalo. Meu amigo, que cavalo foda. Eu acho interessante que a pele dos Cimérios é meia morena, né? É similar à pele do Conan o Bárbaro, não é? Quem já leu as historinhas do Conan o Bárbaro, os Cimérios... Tudo bem que é fictício. O universo de Conan o Bárbaro, o universo de Robert e Howard, ele é fictício. Mas o corpo do Conan é bem similar, né? É uma pessoa que é um andarilho ou um nômade. No caso, o Conan não vive em cima de cavalo, como os povos Cimérios aqui. Mas acredito que essa cultura de cavalo é muito mais dos povos que viriam a ser os mongóis, né? Os Sithas e outros povos, se eu não me engano, que compartilhavam o mesmo território com o que viriam a ser os mongóis, do que com os Cimérios propriamente. Porque os Cimérios, eles pareciam só ter uma cultura meio nômade. Com cavalos, né? Posso estar completamente errado. Eu não estudei o suficiente. Eu não estudei. Eu sou burro. Aí, bota geral pra correr aqui. Recua aqui, cavalos. A gente bateu nos camelos. Os camelos são pesados, cara. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Os camelos, os caras, são povos. Olha isso. Nossa, tá morrendo tudo aqui. Fiz merda aqui. Eu não devia ter ido pra cima, não. Vamos tentar vir pra cá pra segurar aqui. Eles estão vindo reto na gente aqui. Oh, esse cara tem flecha especial, ó. Envenenada. Vamos usar. Vamos tacar flecha envenenada aqui. Ah, reduz o fôlego inimigo. Vocês estão na lama, né, trouxas? Ah lá, na lama eles não conseguem aguentar. Caralho. Olha lá, nem camelo aguenta. Cara, o general inimigo é burro. Por que ele tá chargando pela lama, idiota? Já era o general inimigo morrendo aqui, cara. Pro veneno e pras coisas. Caralho, só humilhação. Mata aqui. Conseguimos pegar todo mundo aqui na porrada. Droga, o cara saiu do range. O atalho começa. Rua para o sucesso. Pelo por pelo. Pelo por pelo. Ataca aqui. Os cavalos não vão ter velocidade na lama, mas a gente pode tentar pegar os caras aqui. O engraçado é que os cabelos também não andam rápido. Vem pra cá você. Vem pra cá você. Ah, beleza. Pegamos os camelos aqui. Vou tentar... Cara, tá vindo mais um camelo pesado lá. Tá vindo mais dois camelos pesadões lá. Complicado. Vamos matar. Vamos dar chase nesses camelos aqui até morrer. Não tem como fazer isso aqui de outro jeito, não. Caramba, os caras tudo sujos de lama. Homem. Ai. Macho suado com lama. Vamos lá. Aquele cara lá não volta, não. Aquele camelo lá não volta. Eu pensei que ele fosse voltar pra eu meter flechada nele. Esses aqui... Olha aí. Olha o inferno que tá. Eu não posso deixar que eles retornem, então eu vou dar chase até a morte aqui. Caralho, tão atirando nos caras aqui na água, hein. Fazer o quê? Vamos, Cimérios, profissionais de elite. Ah lá, tá voltando. Ou ele vai embora do mapa? Precisa ver isso com cuidado. Precisa ver com cuidado se eles não vão voltar. General vem pra cá. Acho que o cara foi embora. E não volta mais, não. Esses aqui eu tenho que matar. É interessante como os Cimérios não tem nenhuma formação, né. Avançada, dura... Ah, esse cara aqui voltou, ó. Camelo aqui. Vamos voltar enquanto eles atiram nas costas aqui. Ué. Ah, peguei aqui. Take their heads. Ó, ó lá. O Cimérios versus o Camelo. Maluco. Os Camelos tão com o buff ativo, ó, de velocidade, mas tão com o alcance reduzido. Eles vão ter que sofrer penalidade assim. Send them arrows! Pelo lado vai voltar uns malucos aqui. Defende. Arruma todo mundo aqui direito aqui, na moral. Arruma todo mundo aqui direito aqui, que a gente saiu da formação na briga. Botei outro camelo pra correr. Caramba! Atira ali. Mira no general inimigo aqui de novo. Arruma com a defesa. Ufa, aqui a defesa. Seguinte. Esses caras aqui, com lança de duas mãos e pesadas. Os assaltantes de choque. Vamos charchar aqui. Pronto. Caramba, o charge não foi muito bom. Eles têm um charge bom, mas não foi muito bom. Acabou minha munição aqui. Beleza. Olha só. Perfeito. Chargei pelas costas aqui com os cimérios. Perfeito. Eu não vou nem charjar aqueles caras ali. Venho aqui pra frente. Aqui já era. Pegamos o inimigo pelas costas aqui. Não tem mais o que ele possa fazer. O foda é perder minha cavalaria pra esses merdas aqui. É foda. Parece que a gente tá ganhando. Vamos lá. Vamos lá. Ganhamos. Esses camelos estragaram, hein? Esses camelos aqui causaram estrago, hein? E eles têm um range maior que os meus arqueiros. É complicado. Olha. Olha. Cara, eu vou pegar... A cura, né? Porque a gente perdeu muita vida aqui. Expansão. Crescemos. Crescemos. Um menino atingiu a maioridade. Um menino atingiu a maioridade. Vamos vir aqui pegar mais uma quest. Eu agora vou pegar mais uma de... Agora só dá pra escolher construtor. Vamos lá. Construa um monumento. Ah, isso aqui é muito fácil. Custo de construção reduzido a pampa. Caralho, galera. Teve um terremoto. Aí não. O que aconteceu aqui? Por que tá tudo quebrado? Porra, cara. Tá de sacanagem comigo, né? Do nada, cara. Do nada um terremoto, doido. Isso é normal, cara. Vai ter revolta aqui, cara. Por causa dessa... 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 Será que porra que aconteceu aqui? Se foi um terremoto, uma avalanche... Avalanche não tem neve nessa merda. Como é que é? O que aconteceu isso aqui, cara? Assassinar não vai rolar. Chantagear não vai rolar. Eu queria pegar o desfalcar. Pronto. Vou usar em você depois. Impossível cumprir a permuta porque sem madeira. Ah, velho. Vamos romper, então, com esses caras aqui. Desculpa. Lulubi. Cara, olha isso. Tá tudo danificado. O que aconteceu? Ascensão das águas. Enchente. Caralho. Não tem como consertar o que tá quebrado aqui embaixo, não. Mó terremoto louco, cara. Nunca vi um negócio desse. Do nada. Do nada. Do nada um terremoto fudido, cara. E os reparos, eles têm tempo pra fazer. Não dá só pra... Completar o reparo. Beleza. Acabamos com a facção Atura. Já era. Olha lá. O cara quebrou aqui. Maluco. Que raiva, cara. Na moral. Eu fiquei pobre depois do terremoto. O terremoto destruiu tudo aqui. Esse general é casado? Vamos vir aqui. Um filho meu. Vamos casar essa filha aqui com um general meu, né? É o Aristuno, né? É ele mesmo. Pronto. Vamos casar essa outra filha aqui com o outro general meu. Eu preferiria casar com quem tá em exercício, né? Ó, ama a família. Vamos lá. Pronto. Agora todos os meus filhos tão casados. Menos o desgraçado aqui. Deixa eu ver... Um casamento... Eu vou casar esse cara com alguém de outra família. Deixa eu ver aqui. Todos têm seu responsabilidade. Eu não quero vassalar todo mundo, não. Eu quero ser amigo da maioria. Bag of gold. Babilônia aceitaria ser meu vassalo? Ih, dá pra vassalar a Babilônia? Caralho. Dá pra vassalar a Babilônia, cara? Olha isso, galera. Olha isso, galera. É nossa. É nossa. O mandato divino. Consegui completar a Terra Sagrada Mesopotâmica. Vamos vir aqui. Três de oito ainda. Caralho. Vassalei a Babilônia todinha, cara. Vamos gerar recurso aqui. Mari. Infelizmente, eu perdi a cidade de Mari. Mas eu já tinha construído o arquivo do palácio. Então, não tem problema. E a produção de ouro diminuiu um pouquinho. Mas não tem problema. Tá com a Babilônia agora. Não tem problema se estiver com os nossos aliados. Pelo menos é assim que eu penso, né? Se estiver com um aliado, não tem problema. Vamos vir aqui. Terminar de matar esses caras aqui. Covardes que nos atacaram. Sério que eu peguei de vida? Não tem problema, não. Ok. É nosso aqui. Deixa eu ver aqui. Por que que Haradun tá com tudo destruído, hein? Não faz sentido. Ahn... Vamos pegar... Bônus de movimentação. Cara, é o seguinte. Ir pela água não é ruim. Deixa eu ver aqui. 11... Esse cara é fraco, não é? Vamos vir pela água aqui. Sun and waves. 63 de 70 pontos, cara. Foi uma conquista braba aqui. Os caras vão colonizar aqui, galera. Coloniza aqui, meu amigo. Por favor. Não importa de quem vai ser, não. Só coloniza. Impossível cumprir acordo de permuta. Vamos pegar madeira com alguém. Vamos te dar bronze aqui. Pronto. Agora eu consigo completar as coisas aqui. Estruturas aqui. Conserta. Conserta. Que raiva, cara. Na moral. Influência aqui. Melide. Conserta aqui também. Estrutura danificada. Conserta aqui. Vou ficar sem pedra. Mas não tem problema, não. Vai ter revolta aqui. Eu vou impedir na hora. O meu general. Oi, não vou. Cadê o meu general? Ah, tá aqui. Resiste-me e você vai morrer. Ah, cara. Confusão resolvida. Agora com a Babilônia conquistada... Tudo fica mais fácil. Eu só não sei se os inimigos, por estarem se aproveitando da destruição, vão acabar com a gente. O arquétipo tá nível 2 aqui, ó. Eu só não sei como que eu pego isso aqui. Vou ter que descobrir depois. Vamos lá. O Ninurta tem que andar. Eu faço isso para o Círio. Vem para o Rio aqui, Ninurta. Vamos vir para essa direção aqui. Vamos pegar uns buffs aqui com o Ninurta. O que agora? Pronto. Pegou os buffs aqui. Esse buff aqui é perfeito, né? Deixa eu ver. Esse aqui tá com bando de andar? Tá. Beleza. Vamos ficar aqui dentro dessas cidades aqui. Coloca os pinos nas cidades. Pra ninguém revoltar aqui, né? Ou vai revoltar de qualquer jeito. Ih, não adianta. Vai revoltar de qualquer jeito. A destruição fez as coisas ficarem fodidas, né? Todos têm suas responsabilidades. Vamos lá. Ah, sabe o que que parece, ó? Deixa eu vir aqui. O Pumo. Olha só. Essa região... Eu acho que eu vou unificar a Malidia. Destruindo o território Itita. Vamos pensar. Vamos vir para cá. Vamos vir para cá para essa região aqui que parece ser melhor aqui a... A manutenção das tropas. Vamos passar. Olha o Irsu, que é pacto de não agressão. Eu vou aceitar. Tá do meu lado. Meu vassalo quer casar a filha dele com um general meu. Eu vou aceitar. Ela vem para cá? Ela vem? Então tá bom. Se ela vem... Saques? Mais saqueadores? Vamos acabar com eles aqui. Matar esses saqueadores aqui. Beleza? Para aprender a não brincar com o rei da Síria e da Babilônia. Que babaca. Mata todo mundo. Vai lá. Olha. Proteja a sua cidade. Minha cidade. Eu vou auto resolver aqui. Já faz aqui. Já bota para fazer um negócio de bronze aqui. Já bota para fazer recrutamento de unidade aqui. Só que eu queria é... Pocotós aqui, né? Vamos fazer madeira. Vamos construir outras coisas aqui. Para manter essa região aqui... Não conveniente. Beneficiada, né? Vamos vir para cá. Vamos pegar isso aqui, isso aqui. E depois descer para o rio. Posso adorar mais uma divindade. Vamos vir aqui no decreto real. Mais ouro. Duração de oração. Eu acho que... Isso aqui é muito importante. Reposição, prosperidade, recurso por pilhar, renda de saque. Cara, renda de saque é algo que eu não quero. Sendo muito sincero. Vamos pegar isso aqui, que é bônus de cerco. Espaço de recrutamento. Não, 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 não. Vamos pegar... Vamos vir aqui para cima. Vamos vir aqui. 11, 10. O que vai levar 11? Vamos vir... Vamos vir para cá. Vamos pegar isso aqui. Na real, não. Burro eu, né? Vamos pegar reposição e XP por turno aqui, que vai ajudar mais. Vamos lá. Qual deus iremos escolher? A Shur da Crescimento e Mão de Obra. Star da Satisfação. Eu acho que é uma ótima. Star é ótima. Vamos venerar ela. Pronto. Perfeito. Qual região precisa de satisfação? Essa daqui. Quando essas Shrines aqui, esses tempos, terminarem, eu troco para o Templo da Star. Vamos ver os lugares que tem menos. Esse lugar aqui... Ah. Mari. Vamos trocar... Vamos fazer um Templo de Star aqui. Pronto. Mais 4 de Satisfação. E vamos fazer uma Ermida dela aqui. Pronto. Aqui está... Mais ou menos, né? Vamos fazer uma dela também. Não tem muito o que fazer aqui. Fora o... Santuário dela. Não tem muito o que fazer aqui, não. Deixa eu ver o outro lugar. Aqui tem que fazer a Ermida dela aqui. E... Eu não sei se eu destruir um prédio desse aqui. Eu vou destruir um prédio desse aqui. Para construir outra coisa. Termina aqui. Já faço o Santuário dela aqui. Já já essa região vai revoltar, eu vou poder... Eu vou poder matar os revoltosos aqui. E eu vou devotar um general para ela, que no caso vai ser esse aqui. O... O que é o Santuário dela? Vamos ver aqui pegar o bônus. Eu acho que eu vou ter que me preparar para entrar em guerra com os hititas. Será inevitável. Inevitável. Os caras vão entrar no meu território, que eu vou ter que brigar com eles. Aqui embaixo já está fazendo. Aqui já foi. Não tem mais o que fazer, galera. Aqui já está indo. Deixa eu ver. Aqui. Vamos fazer aqui. Pronto. Faz a... O prédio dela aqui. Aqui faz o prédio dela também. Para ganhar... Ordem pública. Rapaz. Estamos indo bem. Malidia. Já está tudo bem aqui. Não precisa fazer mais nada, não. Vamos vir aqui nas ambições. Dois turnos para ganhar uma ambição decente. Depois, quando eu pegar Conquistador nível máximo, eu vou ganhar 10 de felicidade nas províncias. Isso é bom. Vamos atacar esse verme aqui, que está atacando o território do meu aliado. Correu, babaca. Correu. Ah, é um babaquinha, galera. Babaca correu. O babaquinha correu. Esse cara não toma a região aqui, ó. Eu vou ter que colonizar para eles. Permuta com a Babilônia. Caramba, esse cara me odeia, velho. Esse cara me odeia. Eu fui falar com ele. Ele disse... Não, eu não tenho medo de você. Caralho, cara. Você veio para o corte do grande império. Não, seu lugar. Não dá para desfalcar esse cara, não. Ué, não dá para desfalcar o cara, não. Ué. Que estranho. Ué. Não dá para desfalcar. Eu posso depor um filho para colocar um cara meu aqui? Vai falhar. Qualquer coisa que eu tentar fazer aqui... Vou chantagear esse cara, então. Eu agora que eu... Não sei se agora que a Babilônia é minha vassala, eu domino ela. Agora eu estou em dúvida. Acho que ela não é minha, não. Não é porque eu vassalei a Babilônia que ela é considerada minha. Resiste-me e você vai morrer. Talvez dá para recrutar alguma coisa da realeza. Nada. Quem foi o cara que casou? Ah, esse cara aqui, ó. Labashi casou com essa mulher aqui. Amo a família. Ele também ama a família. GG, maluco. Minha linhagem agora, ó. É a linhagem do fodão. É a linhagem do fodão. Pedra por madeira. Eu vou aceitar. O aliado não participou da batalha. O garite não participou. Recusa aqui. Bem-vindo ao meu corte. Meu ordem é a lei aqui. Permuta expirada. Caguei com essa permuta aqui. Vamos lá. Tutu. Eu tenho que melhorar essa região aqui, né? É inevitável. Kindari. Ah, essa região aqui tem que melhorar também. Espaço de recrutamento. Essas coisas eu tenho que melhorar aqui. Revolta iminente em Ballyhoo. Já era. Tinha que fazer aqui, não. Eu teria que fazer isso aqui, ó. A ermida da star, da deusa. Eu consegui 200 de pedra com alguém. A sua paixão é muito forte, Ninerta. Vamos lá. Acho que eu consigo fazer aqui. É melhor fazer isso aqui pra não ter tanta revolta. Vai ter revolta, não adianta. Mas eu preciso impedir tanta revolta, né? O inimigo que tava aqui sumiu. Significa que ele fugiu ou que ele morreu? Eu acho que ele morreu. Essa região de Tutube, eu preciso ver como é que eu vou tomar ela, né? Eu acho que eu vou cercar meus inimigos. Vou cercar eles por aqui. Vamos vir aqui. 2, 19. Vamos vir pra cá. Vamos cercar eles por aqui. Tomar Malgo. Depois tomar Laza. E a gente vai cercando os caras. Vamos deixando eles sem lugar pra ir. Não tem como fazer nada aqui. Cadê o Ninurta? Falta agora. Acho que eu já posso ir embora, né? Eu sirvo uma grande causa. Vamos lá. Negocia aqui, pega bônus. Depois negocia ali, desce pro rio e vlau. Sem perder tempo. Vamos logo pro rio. Revoltar aqui, né? Na minha cidade... Cara, tá difícil manter a ordem nas cidades, não tá? Eu espero que quando eu terminar a construção, a ordem pública não fique tão ruim aqui nessas cidades aqui. O que vai trazer? O que vai trazer? Marcha em coluna. Deixa eu pensar aqui. Vamos lá, Babilônia. Tomida. Acho que não tem mais o que fazer. Posso até tentar vassalar mais alguém. Caraca, eu vassalei todo mundo, galera. A Babilônia inteira é minha vassala. É impressionante, cara. A Babilônia inteira é vassala minha. Bom, não tem mais pra onde ir. As coisas vão revoltar aqui. Vai revoltar aqui em Harbi também. Os... Olha isso aqui. Esses caras aqui não recrutam tropas. Esses caras não fazem nada. Eu já meio que desisti desses caras aqui. Se eu puder me livrar deles, eu vou me livrar deles. Vamos recrutar um general bom aqui. Dois turnos. É, vamos esperar uns dois turnos, vai. Mais ataque? Caramba, vou ter que proteger meus vassalos. Beleza, criamos um monumento. Diminuímos o custo das coisas. Eu não ganhei nenhuma missão, nenhuma ambição aqui. Vamos lá. Olha o cara. O cara inventou de atacar aqui a cidade. Eu tô aqui, meu bom. Eu tô aqui do lado. Tá pensando o que, canalha? Pronto. Não vou consertar essa cidade. Vai ficar quebrado. Aqui embaixo vai ter revolta também. Eu preciso me preocupar com essa cidade aqui. Vamos mudar... Vou ir pro prédio da outra deusa. Não que vá mudar alguma... Não, não vou mudar nada, não. Não vou mudar, não vai mudar nada. É agora que eu tô vendo. Melhor aqui. Pera aí. Comida. Divindade... Já dá pra escolher um general. Pronto. Aris Tum. Qual que é o bônus? Qual que é o bônus? Chance de ter um filho e XP. Caramba! Esse cara vai povoar o planeta inteiro agora. Vamos lá. Uai. Quebraram aqui. O que aconteceu em Tejube? Aconteceu alguma coisa aqui. Vou melhorar aqui em Dari, que é essa região aqui. Tá tudo quebrado, vai continuar. Anigabalt. Construção nova. Melhor aqui. Vamos pegar o bônus aqui de ação na corte. Eu vou tentar depor esse cara aqui. Não tem como, né? Complicado depois esse cara aqui. Como é o bônus aqui de ação na corte? Como é o bônus aqui de ação na corte? Eu sou desculpado em estar no bônus aqui de ação na corte. Você é bônus. Esses caras são muito loucos, né? Esses invasores atacam a gente em todos os cantos. No mesmo turno, né? A gente tenta sobreviver do nada uma invasão. Vamos vir pra cá direto. Eu acho que nossos aliados babilônicos já estão tomando a rapa aqui em cima. Eu não vou precisar me preocupar com essa região aqui, não. Vou precisar tomar as outras regiões dos inimigos ali. Então vamos descer o rio direto. Pra cá não dá pra vir. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui pro rio matar esse cara aqui. Não, filho da puta! Ah! Correu nojento. Eu ia tomar essa região aqui de baixo, mas tá revoltando aqui. Ali tem aliado. Ah! Aos poucos eu não preciso tomar região nenhuma, não. Eu não preciso tomar região nenhuma. Aos pouquinhos o cara vai tomando a região ali. Ah! Vou tá ganhando o favorito dos deuses daqui a pouco, né? O futuro pertence a nós. O futuro pertence a nós. Foda que aqui... Vamos vir pra cá. Esse lugar nunca mais vai revoltar agora. Eu vou vir pra cá. Assim que terminar a construção ali, ó... Isso aqui é o quê? Um posto comercial. Isso aqui é um forte, não é? Vamos vir pra cá. No que terminar a construção do forte aqui, eu vou entupir de tropa aqui. Eu vou sair desse lugar aqui. Eu vou fazer um exército novo pra esse cara aqui. É a melhor coisa que eu posso fazer. E aqui é o seguinte. Ambição nova. Eu posso mandar um filho meu colonizar um povoado próximo. Vamos lá. O meu filho... Apio, sim. Beleza. Tu parou de andar, irmão? Tá de sacanagem comigo? Eu vim aqui. Vamos continuar vindo pra cá, pra baixo, com o barco. O cara para de andar do... Aí, foi. Foi. Agora foi. Vamos lá. Aê, vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos tomar a região dos caras ali no próximo turno. E... Exu o quê? Nossa Senhora, que cidade forte. Essa talvez seja a cidade mais poderosa do jogo até agora. Vamos lá. Taca as forças aqui. Acho que não tem mais o que fazer aqui. Só taca. Pronto. Perfeito. Não preciso mais ficar segurando esses caras aqui comigo. Melhora isso aqui. Conserta só a cidade, o resto que se dane. Ficou nem aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos descer pra cá, pra iluhar. Eu vim aqui na Malidia. Melhora essa região aqui. Um consorte mesopotâmica. Não tem arma que preste aqui, não. Eu queria uma lança de elite. Porque com uma lança de elite, eu consigo usar uma carruagem. Vamos ter que colonizar essa região aqui, porque os caras não colonizam não, mano. Isso me deixa com raiva. Pronto. A região de Tutube é nossa. A região do YouTube. Tutube. Está... Eu sei. Meu sucessor vai dominar mal o Gu. Depois eu vou recuperar o ouro que a gente tá perdendo por turno. Bem-vindo ao meu corte. Meu guarda é a lei aqui. Cara, a chance de depor ele é zero. Por quê? Tô parando pra pensar agora. Eu não tô sabendo. Eu acho que eu não consigo... Tem uma parada que é porque os babilônicos, eles têm a região vinculada ao... A região dos babilônicos é vinculada ao conquista do território, né? Como isso pode funcionar quando não há confiança entre nós? Vamos lá, Ancyra. Caramba, os caras não têm. Diminui, então. A quantidade de... Pronto. Agora eu vou ganhar um pouquinho de ouro aqui deles aqui. Beleza, vamos passar de novo. Beleza, vamos melhorar Tshuk. Já, já a gente vai ter... Uma melhora na ordem pública aqui, né? Caramba, já acabou o dinheiro. O dinheiro acabou, mamãe. Eu vou fazer o Santuário de Estar na capital aqui, porque tá tendo problema toda hora aqui de... Ou eu faço recrutamento? Acho que eu vou fazer recrutamento, que aí eu posso levantar um exército na hora, né? Cara, que bagulho complicado, cara. Ah, vou trocar o tempo desse lugar aqui, né? Pra Estar. Pronto, troca um só. Vai melhorar a nossa... Ordem pública o suficiente. Tá, aqui os caras tão brigando eternamente. Eu vou tomar aquele prédio ali. Você tem notícias? Essa guarnição aqui, pra não ter problema. Porque aqui tem 30. Submite para mim. Já era aqui, é nosso. Acabamos com os caras. Morram! Eu dedico essa vitória a Ashur. Olha! Eles são necessários para um futuro sério. Parece claro. Uma luta? Vamos cercar aqui. Será que dá pra ganhar? Caralho! Caralho! Olha, dá pra ganhar, galera. É aquilo. O cerco... Não vai acabar nesse episódio, é claro, né? Mas ganhar não é impossível. Dá pra ganhar. Vamos pegar os bônus aqui com esse cara aqui. Vamos vir pra essa direção aqui. E aí a gente recruta uma unidade decente aqui nessa região aqui. Eu acho que nossos aliados ajudaram a gente aqui. Era pra ter revoltado aqui, mas eu acho que os caras caíram na porrada aqui com alguém. Alguma coisa aconteceu aqui que não teve revolta. Pego os bônus aqui. E... Vamos ficar na beirada aqui. Vamos lá, meu irmão Apilcine. Cara! 6, 1... Olha, esses caras vão tomar aqui, não vão? Por favor, façam isso. Todos têm suas responsabilidades. Vamos vir pela água aqui. O futuro pertence a nós. Pela água é melhor... Essa região aqui eu tenho que tomar também, né? Senão eu tô ferrado. Deixa eu ver aqui. 62 de 70. Não sei se dá pra... Seja as forças. Será nesse episódio aqui, mas... Depois a gente vê isso. Ahn... Tem uma guarnição bem poderosa ali. A hora mais bonita. Vamos vir aqui. Alguém morreu aqui, hein? Número de baixas. 2 mil. Durank contra Uru. Teve uma batalha pesada aqui, mano. Pra quem não sabe, esses pilares, né? Às vezes mostram o número de morte, né? Ahn... Essa região aqui poderia ser... Vamos fazer recurso, né? Melide ainda tá quebrada. Porra, Melide. Vai continuar quebrada, que eu não vou mexer em nada. Vamos vir aqui. Não tem como pegar mais um negócio aqui. Não tem como fazer nada. Deixa eu ver aqui o negócio de... Ah, tá no construtor ainda. Vamos passar. Olha o que os caras querem, mano. Bronze pra caçóides pra ter... Pra me dar comida? Não. Olha só! Quem é você, hein? Invasores casca. Olha. Eu vou querer ser bom com você, então fica no seu canto aí. Cadê as ambições, hein? Não apareceu mais ambição pra gente aqui? Engraçado. Vamos vir aqui. Vem pra cá direto. Desce aqui de novo. Vem as unidades de elite babilônicas. Olha só. Elite de Kalou. Eu vou mandar embora esses cavalos aqui. Vou ficar com os arqueiros montados já sur, galera. Vamos lá. Bom, três arqueiros montados já sur. Vou mandar embora esses arqueiros aqui. Eu acho que eu não vou mais usar arqueiro. Vou usar só cavalaria. Vou usar um exército de blitzkrieg, né? Vou pegar dois caras desse aqui pra bater. Vou usar três cavalos... Uns três ou quatro cavalos desse aqui. Acho que três tá bom. Acho que eu vou usar quatro, né? Dois de cada canto do exército. Vou estar utilizando os lanceiros normais, não os de elite. E vou utilizar demolidores assídeos pra abrir portão. Vou fazer um exército pequeno. Conserta aqui, conserta aqui. Pronto. Construção aqui. Exusnak. Faz aqui influência. Vamos lá. Você não vai me ajudar, não, cara? O cara tá ali no canto. Ele não me ajuda, não, velho. Vou continuar fazendo esse certo aqui. O cara não me ajuda, não, cara. Ninguém veio junto. Ninguém juntou aqui. Vem cá, me ajudar, cara. Deixa eu ver aqui o negócio. Infelizmente, eu vou ter que destruir isso aqui. Não vou ter condições de invadir a cidade de Malgru sem destruir isso aqui. Olha, a cidade é até... É até fortinha. Infelizmente, eu vou ter que ficar aqui, cara. Fazendo esse cerco aqui. O maluco não vem junto. Vamos pegar mais um espadatinho aqui. Opa. Pronto. Dá mais XP pro exército inteiro aqui. Esses caras, os babilônicos, são rum de roda, né? Por que ele tá saqueando aqui quando ele pode saquear do meu lado e me ajudar no cerco? É uma parada meio... Dá um certo ódio, sabe? O futuro nos pertence. Não é uma parada normal. Dá um ódio. Vamos lá, vamos passar. Ação na corte. Bem-vindo à minha corte. Minha ordem é a lei aqui. Chantagear. Ok. Vamos lá. Pedra por bronze? Eu aceito. Carquemi. A administração subiu pra cinco? Não. A batalha espera. Não. Olha só, cara. Vitória incontestável. Vou perder. Eu volto a resolver isso aqui. Não tem problema não. Aquele cavalo era ruim mesmo. Não era bom. Ah lá, desceu pra quatro a administração. Interessante. No que eu perdi o cavalo ruim, desceu pra quatro. Mais munição. Vamos pegar isso aqui. Ninguém aqui vai atacar aqui, né? É sempre assim. Beleza. Dá pra atacar nesse turno? Bom, galera. No próximo episódio, a gente vai estar tomando essa cidade aqui. Que é completamente possível de tomar. E vai estar avançando com o nosso exército assírio para os confins da Babilônia aqui. E vai estar unificando esse pedação aqui. E é isso, mano. Obrigado por terem assistido mais Total War Ferro Dynasty. E fui! Ah!